Fala aí galera, beleza? A Elie Fernando Gamer aqui pra mais um Gameplay Trazendo pra vocês mais uma jogatina aí de BF4 pra vocês Bom galera, tô meio corrido aí essa semana Pra vocês não ficarem sem vídeo aí Como eu já postei 3 vídeos seguidos de corrida Então eu vou deixar aí pra vocês uma jogatina de BF E eu tava jogando e treinando Falei, ah, vou pegar essa N94 E meu, acabei jogando até bem nessa rodada aí Eu falei, ah não, gravei do próprio Playstation 4, né? Ou a 4Share Acho que é isso, nossa, falei muito mal Tô gravando aqui no meu iPhone Mas é isso aí Espero que o áudio, né? Da minha voz, eu tô fazendo do meu celular Espero que vocês gostem aí Não deixem aí de se inscrever quem é novo no canal Compartilhar o vídeo Seja muito bem-vindo Vocês novos aí no canal Muito obrigado a todos mesmo E vou ficando por aqui Continua assistindo esse vídeo aí Que tá show de bola Falou galera Valeu, muito obrigado a todos Um abraço Falou Valeu Fui Valeu Valeu Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Continua! Estamos na metade! Vou acabar com ele! Vamos lá! V chega! Ah! Estava batido! Juntinho! É legal! Cadense de buscar qualquer homem que vem daqui! Eu sou preso! Preciso encontrar homem que leva d 이제 Whatever Don't touch me! F ou da porta Chin como então Valorada! Oh puta fast fifteen! Vem, por caralho! 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 Cuidado! 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 Cuidado!